O Jô Ilson matou no peito, botou no chão, pode bater para o gol! GOOOOOOOL! Jô Ilson para o Botafogo! 44 minutos de jogo no primeiro tempo, acreditou, bateu para o gol! Fogo já fez duas alterações e Cardinho entrou ainda no primeiro tempo, ele faz o cruzamento para a área, toca de cabeça! GOOOOOOOL! É do Botafogo, André Lima! Deu certo no primeiro minuto, alteração do Cuca! André Lima de cabeça, empata o jogo! Um para o Botafogo, um para o Atlético! Alex fica na segunda trave, sai o cruzamento, bola fechada! É do Botafogo! É do Botafogo! Alex! Passem para o Zé Roberto, vem para a direita, vem para o drible! Ainda ele girou, bonito, passou lá no fundo, faz o cruzamento, olha a chance! GOOOOOOOL! 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 É do Botafogo, Juninho! GOOOOOOOL! 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 Expectativa, ele correu, pé direito na tarde Para o Joilson, é para o Dodô, dominou, girou, o Joilson pode fazer, vai bater, chutou, é bom Gol Gol do Pota, o Líder do Brasileirão 2007, Joilson pediu livre, recebeu o Dodô O Joakim que tentou, ela segurou com o Fábio, pode bater, bateu por um sábio Gol do Pota, o Líder do Brasileirão 2009, Joilson de Fábio ou soil Gol do Pota, o Líder do Brasileirão haut Bol do Pota, o Líder do Brasileirão 2009, Joilson de Fábio, giapeino A CIDADE NO BRASIL 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 Fogo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL